A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho invalidou norma coletiva que reduziu o percentual do adicional de periculosidade a ser pago aos instaladores de linhas telefônicas da Telemon em Minas Gerais. Quem traz os detalhes dessa história é o repórter Rafael Oliveira. Na ação, o instalador disse que trabalhava junto à fiação aérea de alta tensão e, por isso, teria direito ao adicional de 30% por todo o período contratual. Segundo ele, a parcela foi paga durante a maior parte do contrato em percentuais entre 10% e 20% do salário fixo, com base nas normas coletivas. Em primeiro e segundo grau, o pedido foi julgado procedente, uma vez que a perícia oficial havia constatado que ele, de fato, estava habitualmente exposto a risco acentuado de contato com a rede elétrica. No recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, a Telemonte sustentou a regularidade dos pagamentos e a legalidade das normas coletivas que reduziam o percentual do adicional. Mas, segundo o relator, ministro Maurício Godinho Delgado, o princípio da adequação setorial negociada afasta as normas coletivas que impliquem conflito com direitos absolutamente indisponíveis. Ainda segundo o ministro, os direitos indisponíveis são um patamar civilizatório mínimo que a sociedade democrática não admite ver reduzidos, sob pena de afronta à dignidade da pessoa humana e à valorização do trabalho. Por se tratar de medida de saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública, o adicional de periculosidade se enquadra nessa definição. Assim, a terceira turma do TST invalidou norma coletiva que reduzia o percentual do adicional de periculosidade do profissional. A decisão foi unânime.